oi pessoal da tv ultrafarma nós somos a turma da pacaraca e ó a gente tá aqui preparando-se para começar a gravação do programa pra vocês aí que assistem o programa algodão doce da tv ultrafarma acho que é o pessoal tão bom tá bom acho que é o pessoal tão bom de verdade deve ter sido você viu bom pessoal o programa já vai começar vamos aqui ó aqui é o nosso camarim ó aqui é onde a gente se prepara aqui foi onde o barro soltou um puzinho olha só a gente agora vai entrar aqui no nosso estúdio vem cá pepitinha olha só pessoal aqui são um dos nossos câmeras ó dá um tchauzinho pessoal da tv ultrafarma isso aqui é o nosso estúdio ó tá tudo já preparado pra gente começar a nossa gravação né pepita é sim pepita mostra aí cadê os textos dos nossos roteiros ó tá vendo aqui são os nossos roteiros que a gente vai ler pra fazer as historinhas pra você aí se divertir muito na tv ultrafarma né verdade 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 verdadeira bem verdadeira e não esqueça o nosso programa é exibido todos os dias às 8 horas da manhã na tv ultrafarma um beijo pra você porque hoje as historinhas que a gente vai gravar são muito divertidas né pepita divertida pra cara a gente quer aproveitar e mandar um beijão um abração pro senhor Sidney Oliveira ele é que tá fazendo com que esse programa chegue aí pra todas as crianças do Brasil inteiro se divertirem porque as crianças merecem né barro é verdade um beijo no seu programa Sidney Oliveira ah no sovaco não no sovaco não é no sovaco não o sovaco dele é cheiroso é cheiroso um beijo e ó assistem o programa algodão doce na tv ultrafarma um beijo tchau tchau